Música 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 Pode ir papo, é essa favelada que fez Música 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 Esse verão que nunca acaba Libere em nós algo incomum Desejo a você Que nunca nos falte fogo No comentei que Hoje eu tava assim Fogo em mim, fogo em mim Chama que eu topo enchar meu copo Que hoje eu to bom pra sair Bom pra sair Essa magia não dá pra esconder Temer o que? Viver do que? Inflamar É o combustível pra gente viver Enquanto não, chega o fim de semana Esse verão Esse verão que nunca acaba Libere em nós algo incomum Desejo a você Que nunca nos falte fogo no comentei Esse verão que nunca acaba Libere em nós algo incomum Desejo a você Que nunca nos falte fogo no comentei Que hoje eu tava assim Deu fogo em mim Fogo em mim Chama que eu topo enchar meu copo Que hoje eu to bom pra sair Bom pra sair Essa magia não dá pra esconder Temer o que? Viver do que? Inflamar É o combustível pra gente viver Enquanto não, chega o fim de semana Esse verão Esse verão que nunca acaba Libere em nós algo incomum Desejo a você Que nunca nos falte fogo no comentei Esse verão que nunca acaba Libere em nós algo incomum Desejo a você Que nunca nos falte fogo no comentei Esse verão que nunca acaba Esse verão Esse verão Esse verão que nunca acaba Esse verão que nunca acaba Esse verão que nunca acaba